Outra coisa que é importante realçar, um partido não se define só pelo número de militantes que tem, embora seja importante o maior número possível de militantes. Um partido define-se pelo valor dos seus coadros. O que são os coadros? Os coadros são pessoas capazes de organizar outros. E então como é que se conseguem os coadros? Através de reuniões, através de congressos, através de iniciativas do partido e dentro de responsabilidades dos militantes. Criando salvas nas empresas, criando instituições sindicais, criando comissões conselheias, organismos do campo para organizar os trabalhadores. Isso é uma senha que a gente temos um partido de coadro. Isso é uma senha que a gente avança, porque senão a gente cai no vício dos partidos burgueses, onde os militantes só servem para levantar o cartão e interagir o chefe e pouco mal. Ora, o que é que nós nos propomos fazer? Organizar os pessoal, organizar os agricultores, os empregados da função pública, os empregados do comércio, o pessoal da saúde, os bombeiros, os profissionais da construção seguinte. E eles têm de se reunir, de se organizar e de aconselho de fabricação do partido. Porque o partido precisa de se alimentar do povo, precisa dos coadros. Portanto, nós não sabemos os problemas da agricultura, se não consultarmos os camaradas que trabalham na agricultura, se não reunirmos com eles. Não conhecemos os problemas da saúde, se não falarmos com os camaradas que trabalham na área da saúde, que conhecem aquela área e têm que estar organizados. Vão enriquecer o partido com as suas ideias, com os seus conhecimentos. E é um espaço em todos os setores da vida social, que é muito importante saber. Porque os partidos burgueses não se importam em organizar as pessoas, não querem pôr as pessoas a participar. Nós não temos medo da participação. As pessoas têm de participar, se organizar, nós vamos organizar as comissões concedidas, vamos organizar os organismos de classe, os organismos sindicatos, e aprendermos com as pessoas. Porque só a gente, tão dignamente ligados com as pessoas, com o povo, tem de coadros, é que, por exemplo, o nosso grupo parlamentar pode ser aconselhado. Os camaradas da agricultura podem dizer, ok, tu tens de falar, desde o início tu não estás a ver este problema. Os camaradas dos socorros, dos bombeiros, olha, o nosso problema é este, assim, assim, temos este problema técnico, comprimos aquele outro. Portanto, é uma maneira de enriquecer o nosso partido. A ligação do partido às massas faz-se através de coadros dedicados. Tem de ser criados e tem de ter responsabilidades na condição do trabalho do partido. Portanto, eu não queria malongar mais, só queria dizer que o nosso partido está no bom caminho e espero que no próximo Congresso, não seja só a moção do Coelho, sejam outras moções, outros camaradas do Porto Sanho, da Madeira, do Funchal, do PAN, que apresentem as suas candidaturas. Porque só assim é que a gente tem a opção de escolha e isso mostra que o nosso partido está rico e recomenda-se. Estão indo daí. Aplausos Aplausos